Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como colocar legendas nos vídeos do YouTube Isso sem a instalação de nenhum programa Bom, com o avanço do YouTube hoje é possível já colocar legendas nos vídeos sem a instalação de programas Algum tempo atrás não era possível fazer isso Bom, então primeiro eu estou aqui na página do YouTube A gente vai para... eu vou para a minha lista de vídeos aqui para a gente pegar um vídeo para poder fazer isso Só clicar aqui em gerenciador de vídeos, já vai aparecer a lista de vídeos, né? Bom, o vídeo que eu vou fazer, deixa eu localizar ele aqui É esse daqui, ele não tem legenda ainda Editar Clicando em editar, só clicar aqui agora em legendas ocultas Reparem vocês que não tem nenhuma legenda associada a este vídeo Tá, primeiro passo, clicamos aqui em adicionar legendas Clicando em adicionar legendas Vou clicar nesse campo aqui onde está escrito assim, digite aqui o que é falado no vídeo Depois clique em sincronizar para sincronizá-lo com o vídeo Bom, como a própria mensagem aqui já diz, você vai digitar o que é falado no vídeo Então vamos dar um play aqui e ver o que é dito no vídeo Bom, então vamos digitar aqui o que ele está falando Opa A frase que ele vai falando, você pode ir digitando uma embaixo da outra Opa Tem um caso Pra te contar E aí 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 Bom, aqui termina o vídeo Como vocês podem perceber Eu dei uma pausa na gravação Para não consumir muito tempo E digitei aqui Toda a letra que os dois personagens falam no vídeo Depois que você digitar a letra Se for uma música, por exemplo É mais fácil Não precisa você digitar Você pode pegar a letra Num site qualquer de letra de música Copiar e colar nesse espaço aqui Não precisa você digitar todo o texto Agora se for um diálogo seu Com seu amigo, por exemplo Ou você dando opinião Sobre alguma coisa Daí não tem jeito Tem que escrever mesmo Infelizmente tem que ser assim Depois que você digitar todo Todo o diálogo aqui nesse espaço Na transcrição do vídeo Como diz aqui Você vai clicar em sincronizar Vamos lá então Sincronizar Pronto, agora o sistema aqui Exibe uma mensagem Sincronização da transcrição em andamento Tente novamente mais tarde Isso é normal Isso vai aparecer mesmo Ele aparece aqui Um pouco mais abaixo Ele aparece sincronizando Aí você vai guardar algumas horas Para ele sincronizar Depois que ele tiver sincronizado Você pode vir e fazer o teste Então eu vou dar um pause aqui Na gravação E daqui a alguns minutos A gente vai conferir o vídeo Para ver se deu certo Bom, eu estou aqui com o vídeo já O vídeo já está até carregado Que eu vi Ele já sincronizou as legendas Bom, pode ver que ele já está exibindo as legendas A vantagem de você colocar a legenda desse jeito É que você pode Ativar e desativar ela Se você não quiser aqui Se você não quiser Ver as legendas É só clicar em desativar as legendas Ele não aparece O contrário, por exemplo Se você incorporar diretamente a legenda no vídeo Por exemplo, quando você está editando o vídeo E colocar a legenda A gente não pode desativar Essa é a vantagem de você colocar as legendas diretamente no YouTube Ativar Bom, é isso aí então, galera Espero que tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo